Eu começo perguntando para o Diogo Costa, quem ganhou hoje na visão de distopia totalitária para o futuro que nós vivemos hoje, Huxley ou Orwell? Quer dizer, nós temos uma sociedade de Soma, que é o Prozac, ou uma sociedade de Big Brother, que é um estado presente no dia a dia, controlando minuciosamente nossas vidas. Quer dizer, pão e circo, futebol, carnaval, bolsa Louis Vuitton para chineses, é isso que está levando a uma servidão voluntária, ou é a presença totalitária do Estado efetivamente na vida dos cidadãos? Bom, Rodrigo, ótima pergunta. Eu acho que, na verdade, talvez os dois tenham acertado em parte. Eu acho que existem projetos de tirania diferentes no século XX, e, de certa forma, o paternalismo, o Estado do Babá, combina essas vertentes diferentes. Por um lado, projetos de tirania da direita nacionalista, por outro lado, projetos de tirania da esquerda socialista, e, de alguma forma, o paternalismo consegue agradar um pouquinho de cada um. Consegue agradar também o tradicionalista, que quer impor a sua moral pelo uso da força, consegue também agradar o socialista, que acredita que está sendo progressista, enquanto ele também restringe as nossas liberdades. Na verdade, eu acho que quem ganhou, eu estava agora lembrando de uma analogia que o meu pai contava, eu acho que quem ganhou foi oposto a essa analogia. Ele brincava que escoteiros eram várias crianças vestidas de adulto, guiadas por um adulto vestido de criança. Eu acho que hoje o Estado quer opor os papéis, quer ser uma grande criança vestida de adulto, e fazer com que todos os adultos sejam vestidos de criança, e se comportem como tais. Está certo. Diogo, essa semana que passou, agora o F, que está aqui na plateia, o Felipe Celete, publicou um artigo no Instituto Mises Brasil, excelente, sobre bullying, e amanhã mesmo no Globo o meu artigo vai passar sobre isso também, falar geral sobre politicamente correto e Estado babá. Eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto, e se nós estamos realmente criando uma sociedade de manés, de covardes, onde realmente há um processo que é até mesmo natural de você aprender que a vida em sociedade é um tanto hostil, e que você tem que aprender a se defender, se você está ao tolher esse tipo de coisa, se você está criando uma sociedade infantilizada ao extremo, onde na primeira dificuldade, na primeira barreira, a reação vai ser sentar e chorar pela ajuda do papai e Estado. Quer dizer, até que ponto nós devemos então tolerar essa questão do bullying, ou até que ponto é legítimo meter o Estado nesse assunto? Pois é, isso faz a gente lembrar aquele dito entre os americanos, que a direita normalmente quer ser o seu pai, e a esquerda quer ser a sua mãe. Eu acho que todo mundo acabou concordando que o melhor então é ter um Estado avó, que trata todo mundo como se fosse, de fato, não dá nem a responsabilidade necessária para depois que você tenha um crescimento. Bom, de certa forma a sociedade é um pouco dependente, carente de algum tipo de autoridade. Existem várias teorias de elite, mostrando que às vezes você precisa, ou seja, você não quer que todas as decisões sobre a sua vida sejam completamente delegadas para você, mas que você possa delegar algumas escolhas também. E a gente faz isso o tempo todo, empresas fazem isso o tempo todo. A grande diferença é quando você está delegando essas escolhas e quando o Estado simplesmente não te permite sequer essa opção. A democracia livre, se ela significa alguma coisa, ela significa a nossa capacidade de determinar a autoridade de acordo com as nossas escolhas. Só que agora a coisa virou, e parece que é a autoridade que vai determinar as nossas escolhas. O Estado parece que muda um pouco esse papel. Existe uma legitimidade do Estado por causa da democracia, mas ele corrompe esse princípio democrático e torna ele próprio o determinante das nossas escolhas. E isso acaba fazendo com que existe então uma série de... que conseguem ver, não, a gente tem, os políticos conseguem ver que existe um eleitorado para cada tipo de política de proteção, que eu estou dando alguma coisa, estou dando o carinho do Estado. É algo triste, porque é o capataz, mas é o capataz que vem com sorriso, que vem com flores para você. Então existe, eu acho que é muito mais parecido, em vez de ser uma prisão, é muito mais parecido com aquele psiquiatra que deixa o paciente eternamente preso. Mas ele fala, não, mas estou fazendo isso para o seu próprio bem, na verdade isso aqui não é uma prisão, é uma clínica de ajuda. O Estado parece que quer se tornar isso. Ele quer dizer... Você diria que há uma deificação dessa figura do Estado no Brasil, principalmente? Ah, o completo petichismo. Estamos falando aqui da tradição judaico-cristã. Os medievais, por mais que eles pareçam A gente olha A nossa estatura de modernos Os medievais eram tão bobos Mas pelo menos eles condenavam os excessos humanos Os pecados humanos Hoje a gente voltou atrás A gente voltou ao fetichismo A gente condena coisas O problema não é a embriaguez O problema é a bebida, é o álcool O problema não é o abuso de substâncias O problema é drogas Mas é claro que não, o problema tem que ser causado por nós Se nós somos seres autônomos Nós causamos problemas Não é o mundo de poderes místicos Que é o que parece que a gente vê hoje Em que cada substância é proibida porque ela tem um poder especial Não, o sabor do cravo No cigarro vai ter o poder De pegar toda uma geração E converter os em fumantes É a sociedade do sofá Ataca só sintoma Se jogar fora o sofá, acabou o adultério É só mudar o placar A Valéria mandou uma pergunta aqui sobre o Estado Babá está acabando com a responsabilidade individual Sim ou não? Mas eu queria fazer um gancho Que é o seguinte E aí para provocar nossos amigos mais libertários Quase anarquistas A visão de luta de classes O Estado malvado e a população vitimizada Me parece um tanto errada E eu vejo em boa parte A demanda das pessoas E por isso eu venho provocando com essas perguntas Por esse paternalismo Elas querem fugir dessa responsabilidade individual Que o Estado está ajudando a solapar de vez Como exemplo Eu citaria um caso de pais Que foram procurar o Ministério Público Para que o McDonald's acabasse com o McLunch feliz Porque a promoção vendia a comida junto com o brinquedo E o argumento usado por esses pais foi o seguinte Eu não quero me sentir obrigado a comprar comida Só porque meu filho quer o brinquedo E na hora que eu li isso Veio na minha mente Mas como assim obrigado? Eu tenho uma filha de 10 anos de idade Que nunca me obrigou nada Ela nunca colocou uma arma na minha cabeça E me mandou comprar um brinquedo Então os pais estão perdendo A capacidade de impor limite As pessoas esqueceram o conceito do não Na educação dos seus filhos Então eu queria mesclar essa pergunta da Valéria Mas com esse contraponto De que em boa parte eu vejo a demanda da população Por esse Estado babá É verdade Existe, como está sendo tratado aqui Existe essa alienação de vários setores da vida humana Para o Estado Então você tem várias instituições Que a gente entende desde que era estóteles Que a vida social depende de várias instituições E tudo isso acaba sendo canalizado numa única Que é o Estado Então às vezes você depende da família Das igrejas para servirem de bloqueio Ao avanço do Estado Eu acho que não é nem exatamente Acabar com a responsabilidade individual Como é externalizar a responsabilidade individual Porque quando você tem responsabilidade E você também arca com os custos das suas decisões Existe uma certa harmonia Quando na verdade alguém toma decisão E outra pessoa arca com os custos E você consegue ter uma grande desordem social O que acontece com a Anvisa O que acontece com a BNT O que acontece com o Ministério Público Para um promotor de justiça é fantástico Você proibir alguma coisa Você aparece na televisão Você tem mídia Vai dar entrevista para o jornal Você fala, por exemplo Como já se tentou Proibir o H2O Aquele refrigerante De se chamar H2O Porque era muito próximo da fórmula da água Isso você tem O Ministério Público aproveita E tem um holofote em cima deles No entanto Quem arca com os custos da decisão Não é o Ministério Público Quem arca com os custos da decisão Sobre tomadas Não é a BNT São as empresas e os consumidores Então existe esse descolamento Mas só um parêntese Você não acha que há algumas pessoas Pelo menos Que adotam a visão A lá Ulisses De amarrar as mãos no mastro Sabendo que elas Se tiverem a liberdade Vão fazer besteira E por isso elas demandam Essa prisão Essa servidão voluntária Porque morrem de medo da liberdade Exato Não, eu acredito que sim Mas existem várias instituições Que fazem isso De certa forma Moralmente existem Igrejas que fazem isso A família faz isso Sei lá Vigilantes do peso faz isso Você tenta às vezes Colocar Combater o seu eu futuro Do longo prazo Com o seu eu imediato Do curto prazo A diferença é que Como todas as instituições Agora parecem que não tem mais autoridade A única autoridade É a autoridade do Estado Então tudo é demandado do Estado E diferente de quando eu demando algo Da minha família Da minha associação Aquilo implica a mim E aqueles que Voluntariamente aceitaram aquela autoridade Hoje essa autoridade Ela é imposta A gente ouve falar muito Da soberania Da nossa escolha A democracia se baseia Nessa capacidade Que nós temos de escolher Só que apenas de 4 em 4 anos No resto do tempo Aí são os políticos Que vão tomar as escolhas por nós Então tudo é alienado De certa forma A política E uma série de outros Foi bom e... Tá certo Diogo Muitos usam o argumento utilitarista De proibir certas coisas via Anvisa Porque pagam saúde coletiva Universal via SUS Então o argumento vai da seguinte forma Uma vez que a conta recai Sobre todos É legítimo eu não querer pagar De um fumante E aí o direito Que o Estado passa a ter Então de impedir o fumo Ou restringi-lo O perigo Obviamente Com esse tipo de raciocínio É que ele não tem limite Se há então Esse pool Pago por todos Então o Estado Deveria poder Inclusive Obrigar cada um A fazer exercício físico Uma hora por dia E por aí vai Primeiro Eu queria saber O que você pensa disso E segundo Se a única solução Então é acabar com o SUS Bom Acabar com o SUS É solução para várias coisas Na verdade Mas Nesse ponto específico Eu acho que Existe uma Essa ideia De que a gente está fazendo Algumas coisas Conosco mesmo Essa ideia Meio falaciosa Mas eu acho Também existe Eu acho que uma falácia De acreditar que a democracia É a vontade da maioria A tirania da maioria Eu não sei se é exatamente O que a gente vê Sendo realizada Tanto quanto a tirania De várias minorias A maioria da população brasileira Por exemplo Sei lá Se se opõe ao aborto É super conservadora É a favor da família No entanto Não é essa agenda Do PT Não é essa agenda Do PSDB Não é essa agenda De um partido Na verdade O que existem São vários grupos Que conseguem concentrar Muitos benefícios Interesse concentrado E conseguem passar o custo Para o resto da população Então Voltando àquela ideia Por exemplo De luta de classes Eu acho que é uma ideia Válida Se você entende Que existe Na verdade Algumas pessoas Que vivem sempre As custas de outras pessoas Mas às vezes Essas outras pessoas Também estão vendo As custas de outras Então Eu acho que O germe da ideia De luta de classe É válido A diferença é que Hoje a gente vive Um mundo muito mais Mas como o do Bastiá Que é Na verdade O Estado Como uma grande ficção E todos Tentando viver As custas De todos os outros Mas essa ideia De que Já que algo é público Então ele deve ser De deliberação pública Eu acho que isso gera Os maiores absurdos Possíveis Então hoje Você imagina Que por exemplo Decidir a forma Como a gente vai produzir Energia no Pará Tem que ser matéria De deliberação pública Mas decidir Como eu vou usar Qual tomada Eu vou usar essa energia Na minha casa Não pode ser matéria De deliberação individual Saber o que Como que a gente vai Utilizar a Amazônia Tem que ser matéria De deliberação pública Mas saber como eu vou utilizar O meu corpo Não pode ser matéria De deliberação individual Então houve Na verdade Não existe mais A distinção entre classes Entre quem explora E quem explorava Na verdade Existe apenas Essa ideia mística De uma grande coletividade Eu acho que isso Acaba Politizaram a vida Nos pormenores do indivíduo É isso Tudo virou tema de política É o voto da maioria E o custo nunca é internalizado O custo é sempre O outro que paga Certo Pondé Eu queria fazer uma pergunta